Oi gente, tudo bem? Agora eu tô indo para o aeroporto, eu tô aqui com a Marissa e com a irmã dela, a irmã dela tá aqui E a gente tá indo lá para o aeroporto e hoje eu já me despedi de muita gente E tipo, eu tô estudando há horas, mas faz parte né, eu tenho que voltar E vou tentar filmar para vocês, tipo, minha bateria, meu celular é horrível, então minha bateria tá acabando já Mas eu vou tentar filmar tudo que eu consigo e agora vai encerrar né, essa parte de intercâmbio e tudo mais Mas eu vou conversando com vocês, mas agora eu não vou chorar muito, então é, continuar assistindo, eu vou seguir Oi gente, eu passei Eu estou aqui no meu portão de embarque Esse aqui, espero que não mude porque eu andei 20 minutos para achar esse portão E eu não me perdi, 20 minutos, muito longe gente, eu tô com bota de salto, tá doendo Mas eu tenho muita coisa comigo E minha mochila tá muito, muito, muito pesada E eu tô aqui esperando, eu tenho que esperar mais ou menos umas duas horas Para a hora do embarque E eu tô só aqui, eu já chorei tanto, mas tanto que eu não tenho mais o que chorar É muito complicado Você ser tchau Para todo mundo que você ama E eu vou voltar para falar com vocês, porque agora eu tô só tendo muito tempo para mim Porque eu tô bem triste Agora são 8h25 Eu comprei minha bebida para o Starbucks Que é esse aqui, que é um refresh de morango com açaí Uma delícia gente, eu peguei esse grande E aí eu comprei cookies também, mas foi na minha bolsa E eu tô esperando daqui a uma hora Eu acho que daqui a uns 40 minutos, 40 minutos de passar no avião E é um sentimento muito doido de estar indo embora Tipo, muito doido Eu tô muito, sei lá, não sei o que eu tô sentindo E o pôr do sol já tá lindo, tá muito bonito Muito bonito Mas eu não sei nem o que gravar Mas eu tô aqui sentada Minha mochila é tão pesada que minhas costas tá tipo latejando de dor, sério E eu tô morrendo de calor, tá muito calor aqui E eu tô com tanta coisa na mão Que eu tenho certo jaquetinho Ah, mas é delícia gente Eu adoro Mas espero que não tenha ninguém do meu lado no avião É quando eu tive passagem Quando eu comprei e não tinha ninguém Então vamos esperar Espero que não tenha ninguém Eu quero deitar E é isso Sou animada pra ver meus amigos, pra ver todo mundo Mas ao mesmo tempo eu tô Com o coração partindo Sei lá É o meu diário enxergar Então tem que compartilhar tudo que eu tô sentindo Eu não sei É, tipo Muita gente que eu amo Eu vou viver no Brasil Mas muita gente que eu amo eu tô deixando aqui Então Eu não sei Eu me sinto em casa aqui Eu não me sinto em casa no Brasil Mas as pessoas que eu amo são no Brasil Então eu não sei nem o que falar Tipo Eu tô aqui chorando E tem gente me olhando Mas Faz parte É difícil você amar as pessoas E tem que deixar as pessoas E eu tô aqui Pensando Tudo que aconteceu Nesses dez meses É uma coisa louca E foi difícil De falar De falar tchau Pra todos os meus amigos Pra todas as pessoas Especiais Pra minha host family Eu amo muito Todo mundo Apesar de todas as dificuldades Que eu tive aqui Que vocês não tem nem ideia Assim Não contei nem na metade As coisas que aconteceram Mas Eu voltei Outra pessoa Eu voltei Outra Ana Uma Eu vejo a Ana de antes Eu nem me reconheço Mas Eu mudei muito Mas Foi necessário Eu vim pro intercâmbio Pra Pra eu ver Quão forte eu sou Quão madura eu sou E Que eu sou capaz de tudo E mais importante Que tudo que aconteceu Foi pra eu ter fé E foi pra falar Pra todos vocês Ai gente Estou aqui Com o nariz todo catarrito Ter fé Porque Eu sempre Tive o sonho De fazer intercâmbio Tipo Anos Eu via diários de intercâmbio Eu via vídeos Eu via Eu ia nas adências Eu via tipo Filme E eu sonhava E eu pedia pra Deus Todos os dias Eu falava Deus por favor Tipo Ação Eu ter essa experiência É fácil Eu poder viver isso Eu tô pronta Eu tipo Por que eu? Por que não acontece comigo? E eu não tinha dinheiro pra isso Sabe? Deus colocou as mãos dele Pra minha família Ter condições De eu vir pra cá E É Here we go Eu tô aqui Irem embora Dessa experiência Louca E aí Já já tenho minha faculdade Que Deus tá preparando tudo pra mim E Eu sou grata Eu sou muito grata Por tudo que aconteceu na minha vida Gente Tenha fé Acredite em Deus Sério Põe nas mãos dele Porque Apesar de eu estar aqui chorando Porque eu não quero ir embora Mas Eu sou muito grata Porque Deus tá comigo Se não fosse por ele Eu não estaria aqui Hoje Se não fosse por ele Eu não estaria aqui chorando De emoção De infelicidade De tristeza De gratidão Eu sou muito grata Eu sou muito grata Por tudo que eu vivi Por Deus Tá aqui comigo E eu não sei Nem dizer O que eu tô sentindo É uma experiência louca Mas Uma hora Tudo acaba E Gente Uma coisa que eu perdi Será que eu vou ser grato Então Gratidão Eu que eu sinto Gratidão Eu que eu tô sentindo E aqui Carrego comigo Esse avião Vai representar Meu intercâmbio E É isso Sim Sim É isso A gente Bom dia, tá quase chegando, tô bem animada. É vídeo, é vídeo, olha quem chegou, é, agora são mais ou menos umas 5 horas, aí meus amigos vieram aqui em casa, meus melhores amigos, aí eles tão tentando fingir costume, mas vou mostrar aqui eles, pode, pode. Guilherme. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eles tão bem nervoso. Oi, pessoal. Tão muito, não lê, mano, tô dando certo. Isso é muito importante.